O atleta rolimorense Boca de Arraia não vai mais participar do Campeonato Brasileiro de Boxe Chinês, que acontecerá nos dias 4 a 8 de setembro. Ele ia competir pela categoria 80 quilos, mas devido a uma lesão, acabou desfalcando a Federação Rondoniense de Boxe Chinês. Lutei o ano passado, o ano passado não estava bem, lesionei também, não fui para o brasileiro, então esse ano consegui uma vaca para o brasileiro. Então treino forte, todo dia treinando aqui na academia, acabei lesionando o polegar da mão direita, aí estive conversando com o meu professor, meu técnico juvenil, e cheguei a uma conclusão de não ir, entendeu? Não ir porque não compensava, lesionado, entendeu? Então não adiantava eu ir para o brasileiro. Eu fui, bati um rauchis para ver que tinha inchado e tal, mas graças a Deus não fraturou, assim, grave, né? Mas foi uma luxação meio levinha, que incomoda, sabe? Aí resolvemos não ir esse ano, então a gente devolveu os patrocínios e vamos trabalhar para o ano que vem a gente poder ir representar o estádio de Rondoniense brasileiro. Eu sempre converso com a minha mãe, né? Eu sempre entro numa conversa assim, se uma mulher de verdade soubesse uma defesa pessoal, não tinha essa barbaridade de estar acontecendo hoje em dia, entendeu? A minha filha tem sete anos, fez oito ontem, ela já treina no boxe chinês. Então acho que o pai ou a mãe devia incentivar, não só no boxe chinês, mas qualquer esporte, incentivar o seu filho, a sua filha a fazer, porque o mundo de hoje em dia está meio difícil, né? Quais são as suas próximas metas? Então, o psicológico da gente fica um pouco meio abalado, entendeu? Mas estamos se recuperando aí, treinando leve, mas estamos treinando porque fiquei 15 dias afastado, ganhei 3 quilos a mais, então vamos trabalhar e agora em novembro tem a graduação, eu pretendo graduar e estamos trabalhando para isso.